Tudo indica que os brucutus sociais, particularmente aqueles que imaginam que o dinheiro compra o que bem entender, não se deram conta que a partir de janeiro de 2023, a lei equipara a injúria racial ao crime de racismo. Vou desenhar. Agora quem pratica atos racistas pode ficar de dois a cinco anos atrás das grades, além de levar multa. Mesmo aos mais ricos, vale salientar, não cabe mais fiança e o crime é imprescritível. O olho no olho, o resumo da ópera, não adianta milhões na conta bancária e capacidade de contratar excelentes advogados para levar o caso em banho-maria esperando que morra na garantidão jurídica brasileira. Ainda bem, seres humanos, sem nenhuma exceção, merecem respeito. Ponto.